Olá, hoje nós vamos falar sobre saúde. A ciência está começando a dar pistas mais sérias e concretas sobre os benefícios da yoga, como a melhora da saúde, a diminuição de dores em geral e até a prevenção de doenças. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Everly, que é professora desta prática. Tudo bem, Everly? Vamos falar um pouquinho o que é o yoga e qual a sua origem? O yoga é milenar, é uma prática que vem sendo passada e hoje, aqui, principalmente no Brasil, nos últimos 5, 10 anos, está muito difundido. Eu tenho 15 anos de formação nessa área e dos 10 anos para cá, as pessoas começando a observar e focar nos benefícios dessa prática. Então, ela não engloba só o corpo, existe uma questão mental, uma questão emocional envolvida dentro dessa prática. E só quem é que realmente pratica é que vai sentindo os benefícios com o tempo dela. O yoga, ele trabalha com 8 passos. Então, a gente tem assim, tem os yamas e os niyamas, que a gente chama como éticas. Então, o praticante de yoga tem algumas éticas também, para que ele tenha a conduta da vida dele. Então, se a pessoa quiser fazer esse tipo de yoga, a gente também está na nossa e diz. A prática física que nós chamamos, chama-se de asanas. Elas trabalham com as glândulas, com os órgãos, com as articulações, com a parte de inervação e fazendo com que você se estruture, principalmente conscientemente. Como está o teu corpo? Onde estão as dores? Como eu me sinto? Como é que eu estou hoje? Então, quando você está fazendo uma prática, não é só o exercício, mas eu consigo ter uma consciência geral de todo o meu corpo. Ótimo! Ele vai melhorar a minha mente, a minha respiração, os meus sentidos? Isso! Dentro desses oito passos, uma delas é a respiração. Ela funciona como se fosse uma chave, onde eu melhoro essa expansão do corpo físico através do respirar. A expansão da mente não é na questão de você organizar e baixar ou elevar a frequência dessa mente. Então, eu estou mais ansiosa, eu trabalho a minha respiração para eu me acalmar. Eu hoje estou muito letárgica, mas depressiva, eu melhoro a minha respiração para equalizar essa mente. No sistema emocional, eu também percebo por que eu estou ansiosa, por que eu estou nervosa, por que eu estou com raiva e eu consigo ter esse nível de consciência melhor. Eu consigo controlar alguma coisa do meu peso? E falando agora da parte mais física. Normalmente, os desequilíbrios que a gente tem a nível de peso, primeiro ele ocorre ou na mente, porque a nossa mente está muito acelerada, principalmente pelas ansiedades, e outras questões emocionais. Então, se eu tenho essa consciência do por que eu estou assim, por que eu estou me alimentando de forma errada, por que eu estou fazendo isso de forma acelerada, a gente tem vários outros lados que falam, olha, eu não fiz nada, eu simplesmente tomei consciência de como eu estou comendo. O que eu estou comendo? Opa, isso já é um bom, mas... A princípio, a gente tem que entender assim, quando a gente pergunta para alguém assim, quantos corpos você tem? A pessoa fala assim, olha, tem um, que é esse aqui, enfim... Então, dentro da Yoga, você vai ver que você tem outros órgãos, outros corpos, digamos assim, né? Eu tenho meu corpo de energia, que eu consigo me sustentar, me perceber, produzir calor, transferir calor, jogar a mente para onde eu quero, percebendo que nós temos outros tipos de corpos, e eles são juntos, interligados ao mesmo corpo. Então, eu tenho como mexer com o meu corpo físico, eu tenho como mexer com o meu corpo mental, eu tenho como mexer com o meu corpo emocional, e eu também tenho como mexer com a minha energia, né? Transformar isso em vitalidade, em melhor qualidade de vida, em ter um sono melhor, em saber conversar melhor, em saber se posicionar melhor. Então, a Yoga vai te dar assim, um amplo caminho assim. Às vezes você foge aí dessa linha dos remédios e consegue todos esses benefícios melhores. A Yoga, ela deriva da Ui Veda, que é uma ciência muito antiga. Então, normalmente, quando você tem a prática do Yoga, você aprende algumas coisas, fica mais espértil para algumas coisas. Então, existe a que a gente chama de ciência Ui Védica, que é a ciência da Ui Veda. Então, você aprende o que comer, como comer, como se portar, como pensar, em forma global. O ambiente que vai ser praticado, como deve ser? Normalmente, músicas mais calmas, para que a própria mente se acalme, né? A gente não precisa de um grande ambiente para fazer, né? Hoje, o pessoal vem para a aula, porque a gente faz uma aula em grupo. Mas, conforme o tempo vai passando, os alunos vão tendo essa necessidade, às vezes, de fazer sozinhos, de fazer meditação sozinho, de respirar sozinho, e usar isso como uma ferramenta para a vida dele. Estou ansioso, estou deprimido, não estou legal hoje, hoje eu estou... Vai se gerenciando. Então, na sua opinião, Agarli, para a saúde, é um benefício muito grande. Só quem pratica, quem está dentro, é que você consegue, eu falo assim, cuidado quando tu entra, porque dificilmente tu sai. Eu senti muita melhora, até de postura, questão de estresse, isso tudo para mim melhorou muito, eu estou muito feliz com a prática, é muito legal. Que bom. Obrigada pela entrevista, vamos finalizar então com a Namastê, que fala? Namastê. Não, 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 não.